E aí E aí E aí E aí E aí O Thiago foi diagnosticado com câncer em um dos hospitais no início da Espelha. O mundo dele praticamente desabou quando foi pronunciada a frase câncer maligna. Antes de chegar aqui, ali vai me expor, mas não conseguiu falar com nós. Preciso chorar um pouco, tanto por aí que queria falar. Mudou totalmente minha vida agora mesmo. Em menos de uma semana, o Thiago já estava internado para a realização de cirurgia. Hoje passa por tratamento de quimioterapia. O câncer, que é uma das principais causas de morte no país, passa a ter uma atenção especial do governo. A partir desta quinta-feira, fica estabelecido por lei um prazo máximo de 60 dias para que a pessoa com a doença inicie o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, a partir do registro do prontuário. Com lei, ela deve nos alertar para a importância da prevenção e da perfeição precoce do câncer. A nova regra não vale para câncer de pele, não melanoma, tumor de tirióide com menor risco e pacientes sem indicação de quimioterapia ou radioterapia. A previsão do Instituto Nacional do Câncer é que 518 mil novos casos sejam diagnosticados ainda este ano. E este número deve aumentar devido ao envelhecimento da população e também o aumento do tabagismo nos técnicos femininos. Em todo o país, 277 hospitais, centros e institutos estão habilitados a realizar procedimentos oncológicos pela rede pública. No Rio Grande do Sul, o câncer infantil acomete aproximadamente 400 crianças por ano, sendo que os 30% delas são curadas. Para o presidente do Instituto do Câncer Infantil, esta tentativa de ajudar no tratamento de pacientes com câncer é positiva, mas as ações do governo devem ir além. Eu tenho que chegar a transição especializada. Eles têm bastante empurrosos. Então, até que a gente não esteja feito, uma abordagem de 30 e 80 ciclo inicial, Obrigado. Uma das ações ocorreu neste galpão, pertenciente à empresa Aorre Transportadora, no município de Rondinha. No local, há um poço artesiano, que aumenta a suspeita de que haja mistura de água no produto. Temos caminhões que foram vistoriados e amostras de leite coletado. Esta é a empresa que possui o maior número de laudos positivos para a formal. São 11 no total. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comprovou a presença da substância em 103.351 litros de leite adulterados nos últimos três meses. Todos os núcleos agiam de forma independente. A única identidade, a única coincidência entre eles é a fórmula usada, a substância usada para adicionar a água ao leite, para mascarar a adição da água. Aqui, a sociedade formada pelos irmãos, com a colaboração criminosa de um motorista e também associadas ao Daniel e a Tivera Nova, já preso no núcleo de Ibirubá, formavam essa associação para fraudar leite e remediar para aquela cooperativa para leite com o PEPAR. O produtor rural e dono da empresa Aorre Transportadora, Adelar, voto o senhor e nega as acusações. O irmão dele, Antenor Roque, senhor, também é um desses tempos no envolvimento e foi preso na normal de hoje. Foram encontradas dentro do galpão notas de compras de orelha. Também foi detido o motorista da empresa Odilei Pogale, que fazia o transporte, conforme a investigação, a mistura da substância no leite. Os presos no município de Rondinha têm associação criminosa com o Daniel Rieto de La Nova, que foi detido na primeira fase da operação em Espumoso e hoje recebeu a segunda preventiva. O material impróprio para o consumo seria encaminhado a constetar uma união de cooperativas agropecuárias localizadas no norte do Paraná. Não há condições de apurar ainda a quantidade do produto adulterado consumido pela população. A partir de agora, da segunda fase, nós estamos inaugurando uma outra situação, iniciando uma outra situação que a indústria deve responder pelo encaminhamento desse leite. O Ministério da Agricultura, já em fevereiro, antes mesmo da união de investigação, o leite compensado havia advertido, informado a todas as indústrias, que todos esses grupos investigados não estavam com restrição. Estavam sendo investigados por transportarem leite com formão. Vamos lá. Os recursos acumulados no Rio Grande do Sul desde 1957 são referentes a depósitos não individualizados, realizados por empresas e prefeituras há mais de quatro décadas. Um convênio de cooperação entre a Caixa e o Ministério Público do Trabalho promete agilizar o cumprimento das exigências legais direto de interesse e levar o dinheiro para os legítimos donos. A Caixa fornece as principais empresas que estão com essas tendências do Ministério Público do Trabalho que as convoca para uma audiência onde é fechado em um termo de ajuste de conduta. E o trabalhador deve procurar a Superintendência Regional do Trabalho que é responsável pela fiscalização dos recursos das exigências, da regularidade dos requerimentos dos recursos das exigências. E a Superintendência Regional do Trabalho, ela tem uma área complexa para fazer esse acompanhamento, essa verificação e isso para regularização dos empregos. obrigada. O segundo número operário é exigido o horário imposto do Programa Transsocial FIM. Eu posso entregar a sua mostra o investimento da universidade social do Tupis, mas tarefa de transporte pelo estúdio do primeiro e dos pedidos de letras de um esse negócio do Nordia Real, a regressar a organização do país. Em medida para enviar os seus publicamentos de legreeiros que há no investimento que às dias de excluído por Tupis pelaivinga da micro de 3.01.1963. Obrigado. 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 projetos para discutir com as comunidades. Segundo ele, as oficinas podem ajudar a reduzir a criminalidade ao levar aos territórios o debate de políticas públicas de segurança e ao promover ações que diminuam a vulnerabilidade social. Principalmente o monitoramento. Está funcionando, não está funcionando? Vocês estão agindo errado, não é nesta região, é noutra, vocês estão atingindo o público errado. Então, sem a comunidade, sem a participação da comunidade, esses processos vão ter nenhum com a comunidade.